Olha só, a formatura geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia aconteceu no Teatro aqui de Porto Velho, Palácio das Artes, em comemoração ao Dia do Soldado e a gente confere agora como foi essa comemoração. No dia 25 de agosto, comemora-se o Dia do Soldado, em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Nascido em 25 de agosto de 1803, o Duque de Caxias foi um importante líder militar e estadista brasileiro. O Dia do Soldado é uma forma de honrar não apenas o Duque de Caxias, mas todos aqueles que servem às forças de segurança nos estados e país. Comemorando o Dia do Soldado e aproveitando a oportunidade, hoje estamos tendo também aproximadamente 800 promovidos entre oficiais e praças do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Rondônia. Todo o Estado aqui, essa promoção está acontecendo. Então nós só temos a agradecer a Deus e ao governo do Estado de Rondônia, na pessoa do nosso governador, o Coronel Marco Rocha, que vem valorizando toda a segurança pública. Isso é uma demonstração de valorização. A promoção por quebra de intertício, diga-se de passagem, promovido antes do tempo. Então é uma alegria muito grande comemorar no Dia do Soldado a promoção de todos eles, que quem ganha são os familiares e a sociedade. Uma data importante para ser comemorado. Hoje, Dia do Soldado, acontece a promoção de policiais militares e bombeiros militares, rondonienses que se dedicam diariamente para garantir a segurança da sociedade. Na cerimônia foram promovidos 469 policiais militares. No dia festivo, essas promoções visam da fluidez na carreira do militar. Então, além dessa comemoração solene ao Dia do Soldado, que tem grande importância para a Polícia Militar, também aproveitamos esse momento de nos congratular dessas promoções que agora acabaram de chegar. Destacar a importância do policial que hoje é reconhecido e promovido. E nada mais justo do que a sua família, que são aqueles soldados da casa, que ficam ali aguentando a distância do pai e da mãe, somando ali, esperando o esforço depois de um trabalho, deles fazer presente. Então, nada mais justo de que a comemoração seja feita não só entre os militares, mas com a sua família. O governador do estado tem investido na corporação com equipamentos, recursos tecnológicos e recursos humanos, sejam com novos cursos e aperfeiçoamento, quanto às promoções de oficiais e praça. Na comemoração também, 200 bombeiros receberam a promoção. Diante de um sinistro, as pessoas, é mais do que normal, elas correrem do sinistro procurar segurança. E nós, bombeiros e policiais militares, nós vamos para cima do sinistro, vamos ao combate para proporcionar segurança à população. E a população aqui de Rondônia, tenho certeza que ela está bem assistida. E esses novos praços e oficiais que estão sendo promovidos, aos novos postos, às novas graduações, vêm também as tomadas de decisões que são inerentes à nossa profissão. E essas tomadas de decisões, elas fazem a diferença, muitas vezes, para que pessoas possam sobreviver e viver. E esses profissionais, com certeza, estão sendo bem formados e especializados para prestar esse atendimento aqui à nossa sociedade. Dentre essas formaturas, as mulheres também fazem um papel importante na segurança pública. E as mulheres, elas estão inseridas em todos os postos e graduações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Nós temos, quando ingressam no quadro de praças, então nós temos mulheres soldados, cabos, sargentos, subtenentes. No dia oficiais, aqui a gente tem hoje promovidos tenentes, sargentos também, femininos. E é uma alegria, é um efetivo, eu falo como mulher mais antiga, como coronel, a oficial mais antiga do Corpo de Bombeiros, eu sempre falo que eu sinto muito orgulho da qualidade do efetivo feminino da corporação e do papel crucial que a gente desempenha. Obrigada.